Salve galera, beleza? Galera game dev e lavadoras de louça de plantão. Bom, nesse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês hoje o progresso da semana que eu já comecei a fazer uns zumbis mais complexos um pouco, sabe? Então eu vou mostrar esses dois zumbis que eu fiz essa semana que são os zumbis armados, eles têm um pouco mais de inteligência. Então eu vou mostrar na prática pra vocês a diferença deles e vocês vão ver agora, certo? Bom, ele é mais forte e mais rápido e tem um ataque à distância poderoso e o bastão tira mais life, tira mais dano do herói do que a tapa daquele outro zumbi mais simples. Já ela, ela é extremamente perigosa, eu fiz de propósito. Ela anda devagar, certo? Então é muito fácil driblar dela, se livrar dela, passar dela. Mas ela, se ela conseguir acertar você, o ataque dela é um ataque duplo e tira o dobro do life do tapa do zumbi normal. Então ela é extremamente perigosa. Ela é lenta, toda doidona assim e extremamente... Eu quis fazer com que ela ficasse assustadora desse jeito mesmo. Devagar, você não dá nada por ela, mas se for pego por ela, você perde um monte de life. E se for cercado pelos dois, você tá ferrado. Agora imagine quando eles estiverem, eu vou mostrar já já, eles na horda. Então faz deles extremamente perigosos. Outra coisa interessante que eu fiz foi que quando eles morrem, as armas deles são objetos separados. Então, vão ficar muitos machados e bastões espalhados pelo campo de batalha ao longo do gameplay. São objetos separados com o físico. Você pode ver que eles interagem. E quando eu terminar o gameplay aqui que eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz tudo isso, certo? Então, vamos ver o gameplay agora. Então galera, estamos aqui no gameplay. Vamos ver como é que ficou a adição desses zumbis armados ao jogo. E aí, vamos ver como é que ficou a adição desses zumbis armados ao jogo. Agora não posso brincar mais não. Eita, perdi. Ah, o impacto pega de muito longe. Tá ficando cada vez mais difícil escapar da horda. Tenta pegar os spoilers aqui. aqui nossa mãe se for cercado já era caramba é do delano aí tá consegui e já tá na hora de programar a recarga o de live a nossa difícil e isso eu consigo derrubar esse povo aqui Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, pega aqueles spoilers ali. Nossa. Vem cá. Troca. Bom pessoal, vocês já devem ter visto aí que já está ficando cada vez mais difícil enfrentar a horda. E ainda faltam muitos outros tipos de zumbi. O próximo que eu vou tentar fazer, vou tentar achar algumas animações aí de um zumbi arqueiro. Se eu conseguir fazer, eu acho que vai ficar legal. Ou se eu não for um arqueiro, é um com alguma lança, alguma coisa que faça ele atacar de bastante longe, certo? Mas agora eu vou mostrar a vocês como é que ficou, como é que eu fiz esse zumbi, certo? A parte das armas. É bem simples. Deixa eu entrar aqui. Eu separo aqui os zumbis em pasta, certo? Cada zumbi tem a sua forma caminhando e tem o ragdoll dele. Eu faço o ragdoll separado. Quando o zumbi morre, automaticamente ele cria um ragdoll e se destrói. Fica mais fácil de programar assim, sabe? Pois bem, deixa eu mostrar aqui o zumbi. Pronto. Como vocês podem ver, ele é um objeto separado, certo? E ele tem uma tag, uma simples tag. Eu coloquei um pouco maior aqui, porque na hora que ele faz a animação de girar o bastão, o bastão estava passando muito próximo do personagem, mas não estava pegando. Então assim ficou um efeito mais real quando ele passa o bastão. Mesmo sendo bem rápido na animação, o bastão consegue acertar o herói. Então ele tem uma tag, uma simples tag, que quando acerta o herói... Pronto, aqui. Ele é um... O collider dele é um trigger, certo? Que simplesmente, quando ele... Um trigger entra, quando ele entra com o herói... Aqui é o script do herói. Quando entra em contato com o bastão, que tem a tag impacto... Que tem a tag mão do zumbi, Ele vai perder 10 pontos de vida. Quando for bastão, ele vai perder 15 pontos de vida. E quando for machado, Ele vai perder 20 pontos de vida. Por isso que a zumbi lá, com o machado lá, Com aquela besteirinha na mão, é tão perigosa. Então, é... Quando este zumbi morre, Quando os pontos de vida dele acabam, É... Instantaneamente, ele cria um ragdoll, certo? Ele se destrói, mas antes de se destruir, ele cria um ragdoll. E no ragdoll? Você pode ver que ele não tem, é... O bastão. Ele não tem o bastão, mas em compensação. Em compensação. Só uns... Deixa eu achar aqui onde está. Ah... Pronto. Em compensação, no seu braço, Quando o ragdoll é criado, Ele tem um script, certo? E o script, cria o que? A arma. Que neste caso deste zumbi, Deste específico, a arma é um bastão. Então, o ragdoll não tem o bastão. Mas quando ele é criado, No instante que ele é criado, certo? No start, Ele, Estancia um bastão, Próximo ali do braço, da mão dele. Então, faz esse efeito do bastão cair no chão. Um bastão que tem física, especificamente. Diferente do bastão que ele carrega normalmente. A mesma coisa é feita com a zumbi, Com a zumbi loira, certo? Ela, Tem, O seu machado, certo? Ele também é um trigger. Ele tem a tag machado. Mas ele não tem um rig de body, lógico. Ele é linkado, A mão ao, A mão, Mixamo. O Mixamo, Quando você leva o Mixamo, Me anima. Ele cria o esqueleto, Do, 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 Do personagem. Então você, Se você for colocar uma arma na mão do personagem, Você faz dessa forma, Você linka ele no osso, No osso, Da mão do personagem. Então, Quando a mão, Se movimentar devido a animação, A arma vai junto. Então, Eu fiz ter um vídeo aí, Da modelagem desse, De, Dessa, Da pintura digital, Perdão, Dessa zumbi, Que eu lancei, Foi hoje, Certo? Então ela é a primeira zumbi feminina, E, É dessa forma, Quando ela morre, Você pode ver aqui uma coisa interessante, Que é, Também o, Aqui, Na cabeça dela, Ela tem um, Um objeto, Que eu chamei de cabeça, Que ele tem um box collider, Que é um, Que tem um trigger, Que é esse, Esse box collider aqui, Certo? É porque que eu fiz isso, Porque eu tiro, Quando acerta na cabeça, É, Se você olhar no gameplay, Sempre eu tô tentando atirar na cabeça, Ele vai dar, Gerar mais pontos, E, Com dois tiros na cabeça, O zumbi já morre, Então o headshot, É feito dessa forma, Você coloca um objeto, Que tenha simplesmente, Um trigger na cabeça, Dos personagens, Que você quer, Que haja o headshot, E, E faz com que, Quando a munição, O projétil, Acerte isso aqui, Ele interaja, Com o objeto pai, De uma forma diferente, Do que, Ele interage, Pelo, Pelo capsule collider, Certo? Aqui, Então, Aqui, Se acertar, Nesse capsule collider, Ele, Vai, Fazer um, Tirar uma quantidade, De vida da zumbi, E se acertar na cabeça, Ele tira outra quantidade, Então, É assim que você faz, O headshot, Você faz, É, Colliders diferentes, Certo? Então, Galera, Basicamente é isso, O vídeo, A semana, Tive muito trabalho, Para fazer isso aí, E um trabalho, É, A mais que eu tive, Eu perdi, Praticamente um dia, Uma coisa, Que deveria ser uma besteira, Que era o que? O som, Da zumbi mulher, Porque o pacote, De assets que eu comprei, Ele tem, Sons de zumbis, Mas todos os sons, São masculinos, Aí, Quando eu fiz, A zumbi mulher, Ela estava com som masculino, Eu pensei, Meu Deus, E agora, O que eu faço? Eu tentei usar, O audacity, Para tentar, Para tentar, Melhor, Para inverter, O som, O tom, Lá no audacity, Tem tom de voz, Você pode tentar, Fazer uma voz feminina, Por lá, Mas não ficou bom, Então, Pesquisei, Pesquisei, Perdi um tempão, E descobri um site, Aqui, Que é muito legal, Que é esse aqui, O, Lingogen, Jan.com, Vou deixar, O link, Na descrição, Que você, Simplesmente, Ó, Mail to family voice changer, Então, Ele troca, A voz do homem, Para a de mulher, Você, Download, Aqui, No clipe, Certo, Quando você, Faz o upload do arquivo, Automaticamente, Ele já, Transforma em voz de mulher, E você, Pode baixar por aqui, E é, Totalmente gratuito, Então, Foi uma mão na roda, Eu passei um tempão, Para achar isso aqui, Quase que eu, Tava comprando um programa, Para fazer isso, Dando, 20 dólares, No programa, E achei, Isso aqui, Que é de graça, Certo, Então, Fica a dica, Para vocês, Espero que vocês, Têm gostado do gameplay, E o jogo, Tá fluindo, Vamos ver, Já, Já, Eu já posso, Fazer o trailer, E lançando o trailer, Né, Praticamente, Vai faltar aqui, Eu acho que falta um zumbi, O clima, Dá uma, Uma polida, Mais no cenário, Deixar, Vou dar uma, Eu acho que os becos, Estão muito apertados, Ali, A câmera, Fica, Fica entrando nos prédios, Eu vou tentar, Deixar os prédios, Um pouco mais afastados, Uns dos outros, E muito em breve, Já vai ter o primeiro trailer, Tendo o primeiro trailer, Eu já posso, Colocar lá na steam, Para vocês, Poderem, Fazer o favor, Se quiser, Quem quiser ajudar o projeto, De, Colocar na wishlist, Então, Eu só vou, Colocando lá na steam, Quando tiver, Um trailer, Para colocar lá, Por enquanto, Ainda está muito cru, Ainda, Pode acontecer, Das pessoas entrarem, E acharem, Que o jogo, É extremamente cru, E, E não colocaram, Na wishlist, Então, Eu vou deixar, Para dar uma polida, Mais um pouco, Mas muito em breve, Vai sair o trailer, Então, Espero que tenham gostado, Espero que curtam, Compartilhem, E quem não se inscreveu no canal, Se inscreva agora, Beleza? Valeu, Fica com Deus, E até a próxima, Tchau!